O presidente Jair Bolsonaro chegou ao seu local de votação na Vila Militar do Rio de Janeiro neste domingo, minutos antes da abertura das urnas, às 8 horas da manhã. O candidato à reeleição votou logo cedo e na saída foi recebido por apoiadores, se mostrando confiante. A última pesquisa, a data folha publicada no sábado, reduziu a vantagem de Lula de 6 para 4 pontos, com 52% das intenções de voto contra 48% para Bolsonaro. Mas o resultado ainda é considerado incerto. O ex-capitão do Exército tem enviado mensagens contraditórias sobre se vai reconhecer ou não a decisão nas urnas. Na sexta-feira, ele assegurou que sim, dizendo que quem tiver mais votos leva e que isso que é a democracia.